Olá, você sabe como funcionam os estágios na formação em farmácia? Eu sou o Dr. Luiz César de Castro, professor farmacêutico e atuo na formação do estudante em farmácia. Os cenários de prática na formação em farmácia, no que diz respeito aos estágios, eles devem contemplar fármacos, medicamentos, cosméticos e assistência farmacêutica, as análises clínicas, toxicológicas e alimentos, e também especificidades institucionais e regionais. Esses cenários, eles devem contemplar práticas no sistema único de saúde, nos diversos níveis de complexidade. Os estágios devem ser desenvolvidos sobre a orientação de um docente farmacêutico, e no cenário de prática, você deve ser acompanhado por um preceptor que pode atender, no máximo, 10 estudantes a cada momento. Se você quiser mais informações acerca dos estágios nos cursos de farmácia, entre no site do Conselho. Ali você será direcionado à Comissão Assessora de Educação do Conselho e as pessoas que ali estão terão o maior prazer em resolver todos os seus questionamentos. Comissão Assessora de Educação do Conselho Comissão Assessora de Educação do Conselho